Bom, adivinha o que eu tenho aqui? Produtinho de papelaria da Shein. Bora abrir comigo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E bora abrir. Estou abrindo. Socorro! Meu Deus do céu, que vício. Vamos começar então com esse... Ai, deixa eu ver aqui. Aqui, aparece melhor. Ó, esse aqui é uma fita adesiva... Fita adesiva não, ele é aquele errorex, sabe? De fitinha. Ó, esse daqui é aqueles corretivos, só que em fita, tá bom? E custou R$ 6,90. E eles vêm de cores aleatórias, tá? Estou abrindo aqui também já com vocês. Ai, que fofo! E aí ele tem formatinho de caixinha de leite. Lindo! Amei como é que se abre agora. Ó, meu Deus, ó. Exatamente. Deixa eu ver se vai... Tô impactada. É que funcionou muito bem. Ai, que tudo. Meu Deus. Comprei também esse conjuntinho aqui, ó, de colocar cartão. São três peças, tá? Ele é de metal. Ó, e custou R$ 8,95, tá? Vou abrir também aqui com vocês. Ó, eles são muito lindos. E eles são da cor rosa chiclete. Eu acho que lá tem opção para escolher a cor, tá? Ó, esse aqui é de unicórnio. Tem de coraçãozinho. E de flamingo. São três opções, tá, gente? Por R$ 8,95. Comprei produtinhos, assim, de papelaria para ver, para testar, tá bom? Agora esse aqui, ele é um apontador de... Eu tava tentando lembrar aqui o nome, que eu tinha esquecido. É um extintor de incêndio. E custou... É uma peça só, né? É uma unidade. E é por R$ 4,90, tá? Ó, muito fofo. Hum? De extintor de incêndio. Comprei também uma madeirinha de borrachinhas. E esse daqui é... Minis borrachinha e a cor é aleatória. O meu foi da tampinha verde, tá? E aí custou apenas R$ 5,99. Ai, muito lindo. Ó, e que fofinhas borrachinhas, gente. E tô apaixonada. É de frutinhas, ó. Tem morango, uva. Tem de banana. Abacaxizinho. Muito lindo. Amei. Comprei também uma caixinha de grampos colorido. Vem 100 unidades, ó. Uma caixinha cheinha. Ó, 100 unidades. E esse daqui... Paguei... Essa caixinha com 100 unidades... Paguei R$ 7,90, tá? Tem essas outras fitinhas aqui, ó. Coloridinhas. São notinhas altas... Ah, não, pera. São nota autoadesiva de indice. Pra marcar as páginas, ó. São bem coloridas. Tem rosa, laranja, amarelo, verde, azul, um roxinho mais escuro e um lilás. Paguei apenas R$ 5,95. Comprei uma caixinha também, ó. Esse daqui, eles são washi tape. E eles vêm assim em cores aleatórias, tá? O meu veio assim um tonzinho azul. Muito fofo. E eu paguei esse conjuntinho R$ 5,95. Vem quatro rolinhos. Eu acho que é esse. Porque eu sei que eu tinha pegado mais um. Ah, não, minto. Esse daqui com quatro rolos de fita washi tape. Washi tape. Paguei R$ 8,90. Ó, e esse aqui, ele é o outro. Uma caixinha. Vem embaladinho. É de... Esse é aquele que eu disse primeiro, ó. De fita washi tape. Esse daqui eu paguei R$ 5,95. Uhum. Ó, daí eles vêm coloridinhos. Ó, vem desse jeito. E eu vou mostrar o outro também. Eu acho que eu não mostrei. Vamos ver se assim pega. Ó. Bem lindos, né? Comprei também um bloco de notas. Esse aqui são transparentes. É um bloco de notas. Tem 50 unidades. Ela é autoadesiva. Eu paguei R$ 6,90. Esse caderninho aqui também comprei. Ele vem... Só um caderninho pequenininho. É bom pra carregar na bolsa. Fazer anotações. E daí ele é bem pequenininho. Não pega muito... Não ocupa muito espaço, né? E ele vem de capinhas assim aleatórias, tá? E esse daqui eu paguei R$ 5,95 também. E esse outro caderninho também, ó, de aspiral, ó, né, aqui. Eu paguei também R$ 5,95 esse outro. E a capa também, né? Eles são aleatórios, tá? Ele vem aleatório. Ó, é um caderninho normal também, ó. São folhas simples, tá? Comprei esse cortador aqui de... É pra cortar folhas, né? A gente encaixa aqui, aperta. E é pra sair no formato de estrelinha. Esse daqui eu paguei R$ 16,90. Será que funciona? Vou fazer um teste. Ó, gente! Olha que estrelinha. Olha. Hum! Saiu perfeito, né? Vamos ver aqui. Eu acho que já tem uma gavetinha ali embaixo. Ai, que fofo. Hum! Uma mini estrelinha. Ops, caiu. Agora, por último, temos essa caneta de dinossauro. Paguei R$ 8,99. Ó, tem um dinossaurinho. E tem várias cores de caneta nela. Vamos ver esse rosa. Olha aquelas que aparecem ali. Hum, vamos ver. Vamos testar. Ah! Funcionou, funcionou. Ah, não vai dar pra ver. Aqui, ó. Ah! Vamos ver outra cor? Vamos ver esse azul? E agora? Meu Deus. Vou quebrar uma agulha. Hum! Ah! Eu acho que tem que ir. Ai, meu Deus. Hum! Entendi. Ó, o azul. Ó, o azul. Aí, pra trocar de outras cores, tem que apertar o dinossaurinho pra baixo. Que o negocinho ali sobe. E você usa outra cor. Vamos ver esse daqui. Hum! Tá funcionando. E tem outra por último. Ó, essa outra caneta. Ela é de borboletinha aqui em cima. E ó, e dentro tem um monte de negocinho assim, tipo confete. E ela também é de cor rosinha. Ó, tem um desenho de borboletinha aqui. E várias cores de caneta também. Vamos ver o amarelo? Hum, o amarelo funcionou. Vamos ver se é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Aperta pra baixo. Ó, eu peguei a cor preta. Olha, usa ela. Depois, quando querer usar outras cores, né? É só apertar pra baixo que ela sobe. Ó. Gostei, gostei. A caneta de dinossauro eu paguei R$8,99. E essa aqui eu paguei R$5,95. E essas foram as comprinhas de papelaria da Shein. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem outros tipos de vídeo como esse, não esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.